Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Cacá Magalhães, o vídeo de hoje vai ser de recebitos. Gente, chegou essa caixinha aqui super cheirosa e recheada de novidades, lá daí eu faço laço, então, vem comigo conferir. Então, pessoal, separei aqui os materiais, eu vou dar início aqui mostrando pra vocês os materiais pra montar a coleção de festa, que tá maravilhosa aqui, tá? Então, vou mostrar aqui com mais detalhes pra vocês. Olha que perfeição é essa fita aqui, é a fita de voal com brilho, olha que maravilhosa, gente, perfeita. Eu que tô aqui apaixonada com essa fita. Você vai encontrar lá no site na cor branca, a vermelha, olha, vai ser uma coleção de luxo, né, gente? Maravilhosa, viu? Uma fita bem diferenciada, você que leva um acessório diferenciado pro seu cliente, ó, Entra aí no site da Eu Faço Laço, na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site pra vocês, eles também vendem pela Shopee, na Shopee vocês conseguem comprar com frete grátis. A Eu Faço Laço é uma loja online, tá? A responsável pela Eu Faço Laço é a Silvana, eles são de Rondonópolis, Mato Grosso. E olha essa dourada, pessoal. Simplesmente perfeita, gente, perfeita mesmo. Logo, eu vou trazer um passo a passo, um modelinho pra vocês, usando essa fita aqui, ó, que tá maravilhosa. Ó, e pedi também esse tule aqui na cor bege e na cor vermelha, o tule de estrelinha. Tá super em alta tule, gente, e ele vai tá presente aí nas coleções de primavera e verão, tá? O tule vai ser muito utilizado, tá? Olha que perfeição esse tule. Maravilhoso. Deixa eu tirar uma aqui, uma... Olha isso, pessoal. Perfeito, né? Ó, veio aqui também as fitas lurex esponjada, que não pode faltar na nossa coleção de festas, né? Olha essa prata, gente, que maravilhosa que tá. Olha o brilho. Eu pedi essa prata e essa vermelha, ó. Lá você vai encontrar várias larguras, tá? Aqui eu pedi no número nove e na número dois. Eu pedi a vermelha. Também você vai encontrar lá outras cores, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, a dourada. E veio aqui também a queridinha do momento, que é essa fita lurex aqui transparente, que você pode colocar por cima das fitas lisas, tá? Olha o brilho que tem essa fita, gente. Ela é maravilhosa, viu? Já corre pra garantir. E lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar os contatos da Eu Faço O Laço, o link do site, o link da loja dela na Shopee, e também vou deixar o WhatsApp e o link do Instagram. Já siga lá eles no Instagram, que assim vocês ficam por dentro de todas as novidades, tá? Além das novidades, lá no Instagram da Eu Faço O Laço tem muitas dicas de empreendedorismo. Então, corre lá pra conferir. E veio essa maravilhosa aqui também, que é a fita metalizada, gente. Essa fita é muito linda, tem mais cores disponíveis lá no site, tá? Ó, a parte de trás aqui é como se fosse um gorgurão, então, é uma fita dupla face, tá? Olha que perfeita. Deixa eu focar aqui pra vocês, ó, tá vendo? Gorgurão e o lado de cá metalizada. Gente, pedi também essa fita aqui em gorgurão, estampa de estrelinha, que também está perfeita. Eu falei pra vocês, né? A caixinha tava recheada de novidades e muito recheada de novidades, gente. Olha essa fita aqui na cor vermelha e na cor branca. Olha isso, que perfeição. E olha essa delicadeza aqui que veio também, que é essa fita de voal com estrelinha dourada. É uma corzinha bege, tá maravilhosa também. Você pode sobrepor ela numa fita de 38mm ou na fita de 22mm, tá? Ó, peguei aqui a fita número 5 pra vocês verem como é que ela fica sobreposta. E na fita de 38mm, a número 9. Olha isso, gente. Vocês podem colocar assim, ó, sobreposta assim também na número 9, tá? Ficou perfeito. E para tudo, gente, nesses apliques, olha que coisa mais linda. Todo no glitter, todo no brilho, né? Muito glamour, que você sabe que eu amo brilho, né, gente? Eles são vendidos parzinhos lá no site. Tem o rostinho do Papai Noel, da reina, outro modelinho de Papai Noel e a árvore. Estão maravilhosos, olha o brilho dele, gente. Ele é tipo um feltrozinho aqui na parte de trás, tá? Olha, tô apaixonada. E para tudo também nesses apliques aqui em crochê, pessoal, eu tô apaixonada. Eles também estão vendidos em parzinhos lá no site, tá? São os parzinhos. E olha que coisa mais delicada. O sino, o rostinho do Papai Noel, o gorninho, a reina e a árvore. Simplesmente apaixonante, né? Ó, você vai encontrar também essas estrelinhas, é vendido o kit, na cor dourada e na cor prata. Estão super delicadas e muito lindinhas também, olha. E olha isso, pessoal. Além das estrelinhas douradas e pratas, você vai encontrar esse outro modelinho aqui também. Ele é de tecidinho. Aí, estilo jeans, um de esclaro, um de escuro. Estão super lindas com esse detalhe dourado também, olha. Também veio aqui as pérolas, que a gente pode estar fazendo os bordados dos laços. Essa cor aqui dourada tá maravilhosa, gente. Ó, também pedi aqui extrato de costura, a gente usa muito, né? Pra fazer os bordados em chuva de pérola, detalhes. Também veio aqui essa manta de extrato escravejado. Essa manta tem um brilho maravilhoso. Dá pra você encapatear, abrir o tipo de pato, fazer os reclipes. Colocar no meio do laço, fica maravilhinho. Maravilhinho, daqui tem duas tirinhas, uma largura de um centímetro. E é claro que a nossa coleção de festa não pode faltar o quê? As lonitas, né? Aqui veio essa lonita metalizada na cor dourada, tá? Você vai encontrar outra cor disponível também lá no site. Veio essa aqui dourada no glitter fino. Maravilhosa, gente. Eu amo essas lonitas com brilho. Veio essa lonita aqui, ela é diferente. É uma lonita disco, gente. Olha aí, olha os detalhes dessa lonita. Peguei aqui essa prata. Peguei essa aqui dourada. E olha os detalhes, gente. Chega bem de pertinho aqui pra vocês verem o trabalhado dessa lonita. Maravilhosa. E saindo aqui da coleção de festa, a gente vai passar pra coleção primavera-verão. Com essas fitas aqui maravilindas, gente. Olha que perfeição as fitas em gorgurão. Com estampa de coração e de estrelinha. E olha o brilho maravilhoso que tem essa estampa. Lindas, né? Ó, veio aqui também essas florzinhas. Elas são vendidas. Vocês têm o kit, cores individuais, cores quente e colo. Super lindas. Veio também aqui essas bolinhas. Pacotinho assim, todo coloridinho nas cores quente e colo. E elas são irisadas, ó. Olha o brilho que tem essas bolinhas, gente. Muito linda pra vocês montarem pulseira, colar, brinco, fone estreia, uma infinidade de coisas, tá? E olha esse unicórnio, gente. Todo no glitter, com detalhe de lacinho. Mas tira um tecidinho, um feltrozinho. Muito lindo. Lá você vai encontrar também outro modelinho de unicórnio no site, tá? Lembrando, que na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site, daí eu faço o laço. O link da loja dela na Shopee, do Instagram. Siga-nos lá no Instagram, que assim vocês ficam por dentro de todas as novidades, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar chamando a Silvana lá no WhatsApp, que ela vai estar ajudando vocês, tá? E nossa coleção Primavera-Verão, é claro que não pode faltar as frutinhas. Lá no site tem várias opções, modelinhos de fruta, tá? Eu pedi aqui o abacaxi e a cereja. Olha pra vocês verem os detalhes, gente. Ele tem tipo um glitterzinho. Eles são em acrílico. Olha o glitter que tem. Estão muito fofas, viu? E falando em frutinha, olha esses entremeios aqui de frutinha em fimo, gente. Que coisa mais linda. O pacotinho vem todo sortidinho, assim, com as frutinhas, ó. Pra vocês montarem folceira, colar, fono, strep, uma infinidade de coisas. Bom, pessoal, lá no site vocês vão encontrar essas mexinhas aqui. É um cabelo artificial, coloridinho. Tem outras cores disponíveis também, tá? Pra gente fazer os detalhes. Aí dá pra montar aí reclipe com essas mexinhas. Depois eu trago um modelinho aqui pra vocês, tá bom? E vem essas furfuras aqui também de apliques. Esses aqui são emborrachados, o cacto, o elefante. Tem essa borboletinha aqui em resina. E essa estrelinha, super linda, gente. Tô apaixonada. E saindo aqui da coleção de festa, coleção primavera-verão, a gente vai entrar aqui na coleção volta às aulas. Lá você vai encontrar essas fitas em gorgurão, pespontado, branco. Várias cores disponíveis lá no site. Aqui eu peguei o azul marinho, o azulzinho claro, o cinza e o laranja. Aqui também eu peguei o vermelho e a branca. Você vai encontrar lá de várias larguras. Aqui eu peguei o número nove e a número dois. É, a número dois a gente fazer os acabamentos. Também peguei essa aqui, ó. Estampada de lápis, gente. Que tá maravilhindo, olha. Muito linda. E dá pra fazer bastante combinação aqui de cores, tá? E pra complementar essa coleção, veio esses apliques aqui com o tema de volta às aulas. Mas lá no site do Eu Faço Laço tem outros modelinhos disponíveis também, tá? Eles são vendidos parzinhos, tá, pessoal? Ó, coisa mais linda. Esses aqui, eles são emborrachados. Esses aqui são de resina. Aqui eu pedi também algumas meinhas de seda na cor vermelha, bege e branca. Pra gente montar nossa coleção de festa. Ó, também veio aqui biquinho de pato. Esse aqui é o de base reta, é o que eu uso aqui no ateliê. Esse aqui é o de cinco e meio, mas você encontra vários tamanhos disponíveis também lá no site, tá? E veio esse kitzinho aqui, ó. Ó, o kit vem assim, fechinho lagosta e o terminal. Pra você montar as pulseiras, colares, tá? Então, é isso, gente. Eu queria mostrar pra vocês, tá? Os materiais pra coleção de festa, coleção volta às aulas, primavera, verão. O site tá recheado de novidades. Lembrando que na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site, daí eu faço o laço pra vocês, tá? Também eles vendem pela Shopee. Na Shopee vocês conseguem comprar com frete grátis. Vou deixar o link do Instagram. Siga eles lá pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades. Como eu disse, lá tem várias diquinhas de empreendedorismo. Vai ajudar muito vocês pra quem tá iniciando, tá bom? Quero agradecer a Silvana mais uma vez por essa parceria, né? Por todo esse carinho. Muito obrigada, Silvana. Que Deus continue abençoando você, sua família e seu empreendimento. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, fique com Deus e até mais!